Ontem nós fizemos muitos questionamentos aqui dentro do nosso Balanço Geral, a gente se perguntou. E por que a gente se perguntou muita coisa do caso do Anderson, aquele jovem de 19 anos de idade, que foi morto pelo genro, pelo genro não, perdão, pelo sogro. Ele era o genro, né? Namorava uma menina de 13 anos de idade. São muitas as perguntas que precisam ser respondidas nesse caso, antes de fechar o inquérito e encaminhar para a promotoria. Por que nós estamos falando isso? Me dá a imagem aqui no telão do Balanço. O que você vai ver é o que supostamente seria uma carta deixada pelo Anderson. Tá aí a imagem aqui. Nessa carta, ele deseja pêsames, ele fala também do fim desse relacionamento. Por que? Há um confronto aqui. Ele manda essa carta para o pai e para a mãe da namorada. A namorada que tem 13 anos de idade. Uma menina, né? E ele diz o seguinte, eu comprei uma passagem para ir embora, na última quarta-feira eu liguei para essa menina, que nós não vamos revelar o nome aqui, e diz o seguinte, terminou, vambora. E que ela não teria aceitado o fim desse relacionamento. Mas em depoimento à polícia, a menina diz o contrário, que ela queria terminar essa relação, mas que o Anderson, de maneira nenhuma, se achando o dono da garota, não aceitava. E ela queria o fim do relacionamento, porque a relação entre eles, ela era selvagem. Principalmente na hora do ato sexual, e ela não permitia mais isso, não aguentava mais, por isso ela queria sair. Olha que história. Como que terminou tudo isso? Com a morte desse jovem de 19 anos de idade, que quando começou a namorar a menina, era apenas um adolescente também. A carta é essa. Ela tem mais ou menos três páginas, e aqui ele vai relatando como tudo aconteceu. E fala principalmente com a mãe dessa menina. Agora, por que são muitos os pontos de interrogação que eu cito para você? Um, a mãe da menina dessa jovem, na hora da morte do Anderson, ela estava no carro ou não? As testemunhas que você viu com exclusividade aqui no Balanço Geral, e aqui a gente trabalha com honestidade, com a verdade. O nosso objetivo é te mostrar o que aconteceu de fato sempre. Doa a quem doer. Não tem lado. As testemunhas, que você só viu aqui no nosso programa, disseram, viu, Chês? Ouviu isso que fez a reportagem. Rivaroli? Nós vimos uma mulher, essa mulher estava no carro, e assim que há a morte do Anderson, o marido vai embora e ela fica aqui no local. É ela, inclusive, que chama socorro, mas ela estava junto dentro do carro. Foi ou não foi o que essas testemunhas disseram aqui para a gente ontem no programa, com exclusividade? Foi. Uma outra pergunta que se faz é, foi legítima a defesa desse pai? Ele, de fato, brigou com o Anderson, o Anderson foi para cima dele, tentou tirar a arma. A explicação do pai é a seguinte, quando ele emparele o carro, e vai e aponta a arma, o Anderson segura a arma e puxa. Nesse puxar, ele atirou para se defender. As testemunhas que nós ouvimos também dizem que não, que não foi bem assim, e que ouviram de quatro a cinco disparos. Olha aí, ó, essa imagem. Em nenhum momento se falou em perseguição, mas a nossa equipe conseguiu imagens exclusivas que mostram que pode ter havido também uma perseguição aí nesse caso, que terminou com a morte desse jovem de 19 anos. Mas essa carta impressiona. O Anderson estava prevendo a própria morte? Em alguns trechos da carta, dá a entender que sim. que ele imaginava o que poderia acontecer. É uma carta misteriosa. que a família da menina diz que foi ele que fez.